TV Sertão me encontra aqui em mais uma das empresas que vai estar junto conosco nos destaques do ano. Luciano, Cópias e Papelaria, que fica localizado na rua Sebastião Bandeira Melo, 242, no centro de Cajazeiras. E tem mais uma filial ao lado da Caixa Econômica. Telefone para contato é 991-233370 e a nossa rede social é Luciano Cópias. E agora vamos falar um pouquinho com o proprietário. A nossa empresa já está no mercado há 28 anos e desses 20 e poucos anos para cá, sempre temos ganhado um fruto de muito trabalho. Tanto eu como minha esposa, Ana Beatriz, e uma equipe de funcionários treinados. Nós temos duas unidades aqui em Cajazeiras, temos aqui a Matriz, na rua Sebastião Bandeira Melo. E temos a filial ali ao lado da Caixa Econômica, na rua Coronel Peba. Temos um horário de funcionamento de sete e meia da manhã, não fechamos para o almoço e vai até as cinco e trinta da tarde. E venho adiante, irmão, agradecer a todos que escolheram o nosso nome por mais uma vez. E isso é um fruto de um grande investimento que a gente vem fazendo aqui na cidade e região, pesquisas de mercado. E o diferencial da gente, nós estamos sempre participando de grandes feiras. E dentro dessas feiras estamos trazendo muitas novidades. Esse ano, mesmo em 2023, compramos duas máquinas gigantes para cada vez mais acelerar o atendimento. São máquinas de alta velocidade e de muita qualidade, que estamos para oferecer a todos os nossos clientes. Como dizem em nosso slogan, Luciano, cópias de papelaria, excelência em resultados.